Estamos começando mais um Caminho do Tempo, mas antes da nossa gravação, agora temos uma perguntinha antes de viajar pelo tempo, né, gado? Eu sou Samuel Ragnos e a perguntinha inicial de hoje é Quando você era adolescente, qual era o seu brucutu favorito? Você era fã de que brucutu na adolescência e hoje em dia ainda é o mesmo ou mudou? Vou começar, né, gado? Só tem um e os outros estão errados Quando eu era adolescente, macho, aos 15, 16 anos, eu gostava muito Qual era o brucutu, Matheus? Era fãzazo quando você era adolescente, quando você ia na locadora e ficava correndo atrás do filme dele e tal E esse caba ainda continua sendo ele hoje em dia ou mudou? O meu era o Van Damme, eu era fãzazo do Van Damme, assistia todos os filmes, a Colônia, assistia como era um duplo impacto, né, procurar todos os filmes dele Timer Cop, eu ia atrás de todos os filmes do Van Damme na locadora, né, gado? Isso vai também pra galera do chat aí Qual é o brucutu, galera, do chat que já tá chegando? Qual o brucutu que você gostava quando era adolescente, criança? E aí ficou adulto, continua o mesmo ou mudou? Se for dois, diga aí no chat aí E aí, o que mudou é o quê? Depois de velho, o meu brucutu favorito hoje em dia, negado, é o Sly Porque depois que eu assisti Rock 6, eu criei um carinho tão grande pelo Sly Que ele acabou se tornando o meu brucutu favorito E o Van Damme ficou o meu de lado E o Sly acabou se tornando favorito por causa de Rock 6 E aí? Entendeu? E você, grande Matheus? Qual o seu brucutu que você curtia quando você era adolescente, criança? E aí ficou adulto, mudou ou continua ele ainda até hoje? Cara, eu gostava muito dos filmes do Mel Gibson, cara Mel Gibson, Mad Macs Eu gostava muito de Mad Macs, gostava muito do Máquina Mordida Mad Max Ah, outros filmes também E, putz, era complicado, cara Eu acho que eu, talvez eu não tivesse um favorito, cara Eu consumia tudo, tipo, eu na locadora, tinha o Van Damme, eu pegava Tinha o Mel Gibson, eu pegava Ah, Arnoldão, dois, três filmes do Arnoldão no final de semana Eu não sei, cara Sinceramente, eu não consigo eleger um Mas eu gostava muito da persona do Mel Gibson, sabe? Os personagens dele sempre malucos, sempre loucão É, aquele cara, putz, então, sei lá E hoje em dia, depois das polêmicas, tu ainda admira ele? É, ainda é Eu acho que ele Ou mudou, ou mudou hoje em dia O teu brucutu hoje em dia, depois de velho Eu acho que no final das contas, ele se mostrou Maluco Ele se mostrou maluco pra vida real, né, Mad Macs? Maluco pra vida real Mas, cara, não isenta os trancos dele, cara Sabe? Não isenta os trancos Coração valente, né? Que ele era diretor também, né? É o Mad Gibson Mad Gibson É Ô meu, olha aí, ó O que o cara tá falando O que tá fazendo aqui Ele já deu declaração que ele quer levar o legado do Richard Donner, cara Produzindo mais uma máquina mordífera Ele vive dizendo que ele aprendeu a dirigir com o Richard Donner Pra um professor pra ele e tal Deveria ter aprendido mais na vida particular também com o Richard Donner O Richard Donner era um exemplo e amigo de todo mundo O Richard Donner E atualmente, cara Ele fez aquele... Até o último homem, né? Que é muito bom também Até o último homem Pô, paixão de Cristo Enfim, massa, galera Tem galera que... Ele não... O Mel Gibson não tá envolvido com o Sons of Freedom também, não? Ele não tem envolvimento com o Sons of Freedom? Acho que não Quem tem é o Jesus É o Jesus, né? É o Jesus dele que tem, né? É O Jesus dele E atualmente, Samuel É É a Jim Casivo E atualmente, Samuel Cara, sei lá Não tem Não tem Sim, Samuel Não tem consumo tudo, assim Acho que o Sly Porque ele é Ele é o que tá mais na vitrine E tá trazendo os parceiros pra vitrine, entendeu? Isso mesmo Então eu admiro isso, é Legal E é um cara que saiu do... Ele saiu do buraco, né, mano? Porque antes do Rock 6 Ele tava meio que sumindo, né? E o desafio Stallone? É Mas no começo ele saiu do buraco também, né? Eu sei, mas ele foi pro buraco Ele foi... Em anos 90 ele explodiu Aí o começo dos anos 2000 ele deu uma caída E aí ele voltou de novo com 2006 Não, mas nos anos 90 ele teve umas coisas ali que... Quando ele era o garanhão italiano Ele tava entrando e saindo do buraco Toda noite Entrando e saindo do buraco Pô, ele fez um filme bobo Pare-se não, mamãe atira Nossas paradas quinta Não é bom não, não é bom É bom Eu tentei reassistir Eu tentei reassistir Eu tentei nem comecei, mano Eu tentei nem comecei Ele tinha no Netflix um tempo desse Mas não tive correto E eu desafio qualquer ser humano vivo da face da terra A fumar um cigarro Acender um cigarro e fumar Igual o Bruce Willis faz no último Boy Scout Uma pessoa viva não consegue Uma pessoa normal não consegue Faz muito tempo que eu não vejo E você, Joel Joel, eu acho que tu tem Eu acho que tu tem um brucutu Que tu gostava dele quando tu era criança, adolescente E tu gosta dele até hoje Porque tu fala desse filho da puta Tu nunca deixou de gostar dele Eu acho que tu gosta dele desde criança, mano E eu acho que É Oscar, é Oscar, é Oscar Todos os filmes dele Todos os filmes dele Esse cara Era pra ele estar nos mercenários Só que ele negou o papel Porque ele é muito amigo do Sly E aí quem pegou o papel dele Foi o Jack Lee Ah, o Jack Chan Jack Chan é Oscar Jack Chan É, Jack Chan também ali Nunca deixei de gostar ali do Jack Assistir o filme do Cavalo ali Achei massa também Eu não vi ainda o filme do Cavalo Eu vou ver, eu vou ver o filme do Cavalo O filme do Cavalo é bom, macho O filme dramático Oscar, vai pro Oscar Melhor filme de drama Melhor filme de drama Grande atuação do Cavalo O meu eu vou falar o Arnold Schwarzenegger Acho que é o grande clássico Cara, não tem como não Acho que esse negócio do exército A gente na época que a gente nos anos 80 E tudo, anos 90 A gente tinha muito desses filmes O exército do homem só Um cara só com a metralhadora Metralhando todo mundo E aquele filme do Staloni Do Schwarzenegger, mano O John Matrix Comando para matar Comando para matar Comando para matar O exército de um homem só O exército de um homem só Supremo Que é ele contra o exército inteiro Mas até hoje Ele meio que atacava os caras Fazia os caras ficar com o psicólogo Psicológico abalado Para ir para a competição com ele E ele levava melhor sempre Ele ficava tirando os caras Fazendo piada E fazendo o que estava falando sério Dizendo, ah, tão melhor Não sei o que Mas só tem que melhorar isso Como se ele fosse um foda Tem um Mr. Olympia Que dizem que ele ganhou Não, peraí Porque o cara principal desistiu Foi a segunda vez O cara que era para ganhar Desistiu E ele acabou ganhando De tão pau no cu Que ele foi com o cara Não, mas peraí Mas tudo certo O Schwarzenegger Como se ele fosse o foda Não, né, mano Que ele é o foda É mesmo Não, mas aqui Eu usei Eu estou falando Cara, tem um documentário Contando essas histórias E ele fala Ele mesmo fala Que ele é abusado Do psicológico Não, ele Naquele filme do Pumping Iron Pumping Iron Que é ele contra o Lou Ferrino Ele fala isso aí também, mano Que ele, não Eu gosto de frescar com a galera Tirar uma zoaçãozinha e tal Mas quando subia no palco, mano Quando ele ia competir, mano Ele se transformava Ele virava o Arnold O Arnold Competidor mesmo Não estava nem aí, não Olha aí E com a nossa abertura De Bruco Tour de hoje Vamos iniciar Nossa viagem no tempo Vamos lá, né, gaios? Há muito tempo Em um futuro distante A Terra foi devastada A Terra foi devastada Por guerras Que transformaram Toda a cultura Do planeta em si Mais quatro cientistas Criaram a Katia Para buscar seus antepassados E juntos Eles terão que salvar Nossa cultura Viajando no tempo Com a cabine do tempo E salve salve cabineiros Aqui é Samuel Ragnos E não desgruda Mateus está no telefone Vamos para o chat Ele está recebendo a imagem A ligação do igreja Igreja? E aí, fala galera Caguei a entrada E desculpa aí Foi mal Mas não Essa semana Apesar de ser terça-feira Não está sendo uma das melhores Vamos lá Vamos tocar o bar Foi mal É verdade Essa semana aí É tanto que a gente Até tentou gravar o Dropcast Ontem não deu E o Mateus está dando gás Para tentar voltar Tudo ao normal Sim, mas vamos dar uma olhada Aqui no chat Antes de nós Iniciarmos nossas viagens Através dos Mercenários Chegou aqui Primeiro na chegar no chat Nossa apoiadora Andressa Andressa Valim Boa noite Rogério Projet Andressa Ela está aqui frescando Só na expectativa Da live show Do Samuk E aí, negais Valeu grande Andressa Rogério Projet Segundo lugar Boa noite cabineiros Cabineiras Chegou também O Jonathan Aziel E ele já está lembrando aí Deixa a chibatada no like E a chibatada no sininho Negais Para o YouTube Entregar todos os nossos vídeos Para vocês Porque ele não está entregando Está negando as entregas Chegou também Cabineiro José Oliveira Boa noite cabineiros E aí, garotinho Andressa Que já está falando aqui É bancada Valeu Andressa Fazer as lives Da NPC Não Vai lá de NPC Não Tem que aprender A separar o ator Do personagem É verdade, garotinho Dos brucutus O José Oliveira Falou aqui Depois fica reclamando aí Que o YouTube Não está entregando Tem que fazer a live A de NPC E as vai de NPC No TikTok Terem que fazer live No TikTok Sim Aí o José Oliveira Falou Que os fãs Que os fãs de Van Damme Stallone Gibson E afins Me desculpe Mas o ídolo Brucutor Da minha infância Adolescência Foi o Arnold Schwarzenegger Mais um aí Arnold Schwarzenegger É O predador Ele não era o predador Mas o cara Anunciava como predador Isso mesmo O Rogério Projeto Falou também Vocês são todos herés O verdadeiro e único Brucutor É o deus Chuck Norris Vamos falar dele também Ele também está no filme Dos mercenários Também chegou aqui O Jorge Fernandes Aê Chegando Mais uma live Na área E aí cabineiros E aí garotinho Antes de começar Também nossa live Eu vou falar rapidinho Aqui dos parceiros Lembrando que você pode Se tornar um cabineiro Apoiador Concorrer a brindes A partir de 5 pilas A canequinha O boné Camisa do cabine E a partir de 50 Apoiadores No Catarse O Super Nintendo Portátil Então negado Só se inscrever aí No Catarse Eu deixei aí no chat Deixei também No nosso post aí Para você se inscrever Quem está ouvindo só No podcast Dá uma chance aí Cabine do tempo Toda terça-feira Às 20 horas No YouTube E falando em parceiros Nosso grande Co-host aí O Matheus Silva Faz lives Todo domingo E toda segunda Domingo a gente fez Do Mercenário Zoom Então confere lá Está lá na Twitch Do Dropcast E o vídeo não deu Para a gente fazer Mas Na próxima semana Vamos fazer de Mercenários 4 Lá no Dropcast Então já confere aí Assina aí Arroba Dropcast Vamos ter coragem Mas já assistindo cinema Vamos tentar E é claro Joel Suque Que está aqui com a gente Arroba Joel Suque Arroba Asileito E arroba Joguei na locadora Segue aí Nosso parceira Segue aí Joel Suque É na Twitch Vai lá na Twitch Twitch.tv Barra Joel Suque E sigam também Nossos outros parceiros O próprio Setor 2814 Com os vídeos Da DC O Embananados PDC Que vai fazer Vai fazer Uma live amanhã Também de Brukutus Vamos falar também Dos Mercenários amanhã Lá no Embananados Então segue ele aí Eu deixei o linkzinho aí Também O Arroba Embananados O Videoteca do Nando Que está em ato Mas já tem muito material No YouTube aí Para vocês seguirem também lá O Arroba Videoteca do Nando E o Arroba O Podmeunerd Do Jonathan Segue ele também aí Também em lives Toda semana aí Ele está muito focado Na série da Soca Toda semana Uma série da Soca Aí para vocês Se tudo der certo Eu vou estar com ele Sexta-feira Para nós falar do episódio Que sai essa semana agora Pronto Sexta-feira Então seguem lá Negados O Podmeunerd De todos os nossos parceiros Deixei os links Tudo na descrição E quem ouve só no podcast Também está na descrição Do podcast Para vocês seguirem Nossos parceiros aí E dar essa força aí Na comunidade cabinesca Como diz o Jogê Só o Filas Só o Filas Negados Deixa eu ver Deixa eu dar uma olhadinha Aqui no chat Aqui a Andressa falou Todos são brucutus Gente Todos juntos E misturados Nesses filmes Sensacional demais É verdade Chegou também aqui O Maurício Silveira Salve pessoal Boa noite Boa noite garotinho Então Negados Ó Mercenários 1 Estamos em 2010 E o Sly Realiza um sonho Ele realiza um sonho De juntar todos Os grandes brucutus Dos anos 80 e 90 No filme O filme O primeiro filme Foi escrito por ele O filme lá de 2010 O primeirão Pelo próprio Sly Vou botar aqui Não Na época O cara A gente sempre queria Um filme Que juntasse Schwarzenegger O Harry Stallone Van Damme Todos esses caras Num filmezão de ação Loucura Loucura E aí O Sylvester Stallone O bicho Teve a ideia De trazer os caras De volta Tu lembra Tu lembra Que na época O marketing Para o filme Foi devastador Era em todo canto Em todo lugar Falando do mercenário Tu é doido Mas foi um filme Muito divulgado Era o evento Era o evento Ali do negócio Os maiores Nomes Dos filmes de ação Dos anos 90 e 80 Ali juntos Num filme só Tu é doido Mas isso aí Foi inacreditável Era tipo Os Vingadores Os Vingadores Dos brucutus Porque Os Vingadores Só foi lançado em 2012 E Mercenários Viu antes Esses bichos aí Tudo junto Dar um pau Nos Vingadores E no Thanos Em todo mundo É doido É doido Pois é E para vocês terem Uma ideia Como eu falei O Sly que escreveu O roteiro E o filme O filme é estrelado Por ele Ele é o Barney O personagem Barney Tu lembra Que a gente fez Um asilo É o Barney Tu lembra Que a gente fez Um asilo Mas que A gente pegou A gente tinha um asilo Como era o nome Asilo Origins E a gente pegava Um personagem O Barney É foda A gente fazia Um opção Para ele Tu lembra Que a gente fez Do Cobra Aí o Cobra A gente brincou Quando o Cobra Ficou velho Ele se tornou O Barney O líder Dos mercenários Então a gente fez Essa brincadeira Esse personagem Do Stallone Poderia ser o Cobra Mesmo O que? Até porque Ele usa o óculos escuro Muito parecido Com o Cobra O tempo inteiro É Marion Cobra Massa é os nomes Viu Do Stallone O John Rambo Rock Rock Balboa Kitilatura Quem é que se chama Kitilatura É É massa demais Kitilatura É E o que eu achei Massa É que nesse filme Ele chamou Ele chamou Tanto atores Um pouco mais jovens Como a velharia Dos mais jovens Na época Era o Jason Statham Que estava na casa Dos 40 ainda Na época Aí tinha os mais velhos Que era o Jet Li O Dolph Lungary Aí tinha também Teve Tinha também Atores Que eram Lutadores Que começou essa onda De lutador Mais ou menos nessa época Que é o Randy Kuturi 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 É Kuturi Que é o sobrenome dele Randy Kutura Kuturi Ele tem até Aquelas orelhas Aquelas orelhas De repolha Ela até brinca No filme com ele Cargar as orelhas dele Chamou também Atores que Que eram engraçados E tinham um físico legal Como o próprio Terry Crews Que também entrou na equipe Chamou também O Michael Huck E por aí vai É assim E o massa Porque ele Na capa do filme No poster inicial Do filme Ele não colocou O Schwarzenegger Mas aí no trailer Ele mostrou O Schwarzenegger Chegando no final Vixe meu irmão Tu é doido Agora que vai Papocar todo mundo É Foda demais Então ele fez Todo um esquema Para trazer esse filme E o primeirão É o que Eu acho que o primeiro Marcou todo mundo O que é legal O que é legal É que ele pegou O Schwarzenegger Nessa parada Ele não botou O Schwarzenegger Como um dos caras dele O Schwarzenegger Tem a equipe De mercenários Dele próprio Entendeu E os dois Disputam trabalhos Os dois são tão pica Que cada um Tem a sua equipe E é chamado Pelo governo Para ver quem Pega um trampo Entendeu Olha o maior Que ele deu para o cara E detalhe Ele dirigiu o filme Matheus Olha o Stallone Dirigindo aí Ele apontando Atira ali Atira ali Atira ali Atira ali E lembrando também Que a gente assistiu O Mercenário Zoom Ontem No Dropcake Foi Matheus Domingo Domingo Isso Desculpe Domingo Domingo Tá bom Tá bom Até hoje Tá divertidão Até hoje Só é foda Mas porque o Jet Li No filme A Negada Fez um Um downgrade Não Esse daí Eu não gosto não Do que fizeram Com o Jet Li Porque Piadinha de baixinho Direto Piadinha de baixinho Direto Esse negócio Do cara Ficar pedindo dinheiro Toda hora E não sei o que E o cara Não vê nem a família Dele Lá sente Se o cara Tem mulher mesmo Ele não tem É claro que não Ele não tem É só porque Ele quer mais grana Ele fala É a piada dele Ser baixinho E a piada dele Ficar pedindo dinheiro Por isso que o Jack Chan Não aceitou Esse papel aí Tu é doida E é tanto que O Duff Lang Quase mata ele Um absurdo O Duff Lang Matar o Jet Li Macho Não tem como Não tem como Ele ia levar Uma sova Do Jet Li É doido Tem umas cores Que eu não curti Mesmo não Como o Joel falou Não tinha como Ter feito isso Com o Jet Li Não Mas tá aqui Tanto que Quando entra Para os mercenários Tem que fazer Essa tatuagem Aqui Que é uma caveira Com um corvozão Em cima E tal Os dispensáveis O cara dá mais moral Para o Randy Couture Do que para o Jet Li Essa cena aqui Matheus Essa cena aqui Matheus Ele correndo Caralho É muito engraçado Mas a dupla Mas a química Ficou muito boa Do Sly Com o Jason Statham É tipo Batman e Robin Só que é um Robin Brukutu mesmo Porque o Jason Statham Ele não leva desaforo Para casa não Ele só leva chifre No filme Ele é corno Para caralho Todo filme Ele leva uma corneada Da doidinha do filme O Jason Statham Ele criticou Os filmes de herói Mas ele Na época Eu acho que era Do Vingadores 2 Eu acho Ele falou assim Não porque O cara fazer filme De herói Aí é muito fácil Muito fácil Até minha avó Coloca uma máscara E sai por aí Batendo nas pessoas Não sei o que Ué doida O cara fazer O cara fazer O carga explosiva Deve ser uma Uma dramaturgia Da porra O Jason Statham Ele tem esse problema De ego Tem um ego Aqui a galera Na MIE E detalhe O vilão do filme É o irmão Da menina É o Eric Roberts O irmão da Julia Roberts Esse cara é irmão Da Julia Roberts? É Ele é o irmão Da Julia Roberts Caralho Sabia não Já descobri agora Sabia não Ele é um agente Da CIA Que acaba manipulando Um ditador Eu queria que o Stallone Colocasse o Richard Gere Como vilão Só para meter Uma granada nele Lembrando que o mercenário Ele tem aquela cena especial Que é o Bruce Willis O Arnold E o Sly Juntos na igreja Os três juntos Não, mas aí tem o clássico Terry Crews No filme também É tanto que a gente comentou Ontem não Domingo na live Da cena especial dele Usando aquela escopeta Que é uma metralhadora Escopeta Que faz barulho Bolta, bolta, bolta Tu é doido Lembrando também Tem a gatinha Gisele Etienne Que agora está na recorde Sumiu Lindona Só é fato Que ela dublou ela mesmo Esse aqui é o ditador Que é o pai dela No filme Que é o David Zayas Ele era para ser o vilão Coloca um cara meio latino Genéricuzão 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 Michael Huckzão Que é o tatuador da galera Que tem a cena Que ele baba Chorando e tal Essa cena que foi para o Oscar Inclusive Mostraram Aqueles aqui Na Comic Con Vou dar uma olhadinha Aqui no chat Porque acumulou aqui Vou aproveitar e ler a galera Chegou o nosso apoiadorzão aqui Henry Santos Marchinho Boa noite a todos E aí grande Henry Rogério Projeto falou Você é a doença Eu sou a cura Fazendo referência ao Cobrazão Ó o José Adrian Chegou Ó o José Adrian O bicho todo Adrian Do rock né Boa noite a todos E aí grande José Marcelo Augusto Carvalho falou Dá-lhe cabineiros Atrasado mais presente Tá um tipo de filme Que eu fiquei por fora Qual foi o filme Que teve o Chuck Norris O 2 Onde foi feito talão Dizendo que era uma cobra Que mordeu ele E a cobra morreu É o 2 garotinho Já a gente chega nele Chuck Norris Aqui O projeto falou Terry Já tinha feito filme De Brukutu Cara eu não lembro Do Terry ter feito filme De Brukutu Fez já fez Já tinha feito Mas ele tinha feito Mas muito comédia também Pois é Ó o Marcelo Augusto aqui Tá reforçando Pessoal se liga no like 11 pessoas aqui Só 7 likes É forte Vamos lá Taca o like aí 11 pessoas Vamos tacar o like Tacar o like lá Pra ajudar o YouTube Divulgar a gente Ó o Refrescando aqui Será que o Branquelas Conta? Conta não O Branquelas é comédia O Branquelas é putarinha de barra É claro que conta Mas tu é doido Considerando Considerando Que no Branquelas Ele estoura um buraco Putarinha de barra Ele bom No Branquelas Ele estoura um buraco E deixa o cara Na cadeira de roda Que é mais brucutu Que isso É mesmo É massa Se você não é putarinha de barra Ainda vamos fazer O cabinho do Branquelas ainda Ou então assistir lá No Dropcast de domingo Não Não vai Não vai Ó o Jair Projeto falou Mas a atuação do Jason É igual de uma porta É verdade Ele só faz aquela cara De chupando limão Em todos os E o Maurício Siveira comentou E esse de óculos Parece Samuel um pouco não? Não Esse aqui é o Michael Huck Parece Parece comigo não Michael Huck Parece comigo não Vem com essa Parece Ele levou uma surra Mas a cara Tá inchada até hoje Ó esse aqui É aquele lutador O Randy Coltrane Ele tá em todos os filmes Não sei se ele vai tá no quarto Tem que tá Ganhar o salário dele aí O primeiro filme também tem Aquele que é o Kema No filme do Coijol Que eu esqueci O Gary Daniels O Gary Daniels também O Ryan Gosling Que é o Kema Não O Gary Daniels Gary Daniels Disse o Kema Já veio isso É que faz o Kema No filme do Jack Chan O Kema do Ryuma O Kema do Ryuma Lembra que ele se transforma no Kema? Nossa não Fala o nome do filme Com o Jack Chan Que é o City Hunter City Hunter City Hunter O Jack Chan É a É a Chulique Chulique É massa de Filme 1 Gostei demais Demos até a nossa nota ontem Ele deu uma nota 8 Aí pro filme 1 O filme é 10 É doido Dê uma nota aí Pro filme 1 Por favor O cara do chat Eu dei 8 e meio Samuel deu 8 E o Homem Mal deu 8 Ganhou várias estatuetas No Oscar Aí Joel Que nível nós chegamos Eu dei a melhor nota E o Joel é nota 10 É doido Se pudesse dar 11 Era 11 Atuação incrível Do Michael O Alonizão não pega A Gisele T no filme Infelizmente Mas eu acho As piadas dos dois Aqui é massa O Sly frescando Com o Jason Stent Chamando ele de cor No tempo inteiro E o Jason Stent Chamando ele de mole Porque não pegou a Gisele T Mas o que é que é pior O cara ser mole Tu lembra Joel Que É verdade É pior ser curto Tu lembra que tem Nesse filme Tem um Rex Lá do Jovem Nerd O Rex está nesse filme Pois é Cadê ele Cadê ele Será que ele está Será que ele está Nessa foto ele está Ele está aqui atrás Ele está ali Está atrás do cara Será que ele está No elenco Procura aí Rex O soldado Deixa eu ver aqui Se no elenco ele está Rex do Jovem Nerd Rex do Jovem Nerd Vírgula Do Jovem Nerd Eu não sei o nome Do Rex Talvez ele tenha Um nome totalmente diferente Deve ser alguma coisa 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 Não, não, não Ele não vai expor É Rex É Valenzuela O sobrenome dele Jovem Nerd Deixa eu ver Caralho como é que é O nome do cara Sobrenome dele é Valenzuela Tipo o Rick Valens Fala meu Deus do céu Deixa eu ver aqui Qual o nome do Rex Do Jovem Nerd Tiago Não é Espera aí Eu lembro que o Azaghal Ficava zoando ele Chamando ele de Labamba O tempo inteiro Rex Camax Alexandre Souza Tem aqui Vinícius Camacho Que abé isso O nome dele é Vinícius mesmo Então Ou é Alexandre Sei lá Não sei não O nome do Rex Ó tem Vinícius Eduardo Tito Eletricista Eletricista É Sim nega Deixa eu dar uma olhadinha No chat E vamos para o segundo filme Estamos em 2010 É o Tiago Lamarca mesmo O nome dele Que tá aqui No Coisa do Jovem Nerd Então é isso Então eu errei Tiago Lamarca Rex do Jovem Nerd Eu lembro que o Coisa Essa cena aqui Olha a corda Olha a corda A corda ali Caralho A corda não É ele levando A arma dele Não é a corda Aquilo ali É um fiozinho De merda Esse vilão aqui É muito ruim Pense no caba ruim Ele fica o filme inteiro Chorando Foi engraçado Bicho aí parece É o Sei lá Mas legal galera O filme 1 ainda é muito bom Vamos ver Porque a galera Tá voltando no chat No final A gente vai ver Só cagaram o pau No Jet Li No Jet Li Jet Li Cagaram E não foi só no primeiro não O segundo e o terceiro também Tira 0,01 pontos O pobre rei o segundo e o terceiro O pobre rei do Jet Li Nem fala Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat Opa Rogério Projeto aqui Dê teste branquelas Diz branquelas não Branquelas nunca Que é isso Branquelas é legal Eu gosto Branquelas é um clássico Do cinema nacional Jorge Fernandes falou No Mercenários 2 O cabra morreu Com o veneno do Chuck Norris É verdade Bicho é perigoso O Rogério aqui deu nota 8 Pro primeirão aí Olha quem chegou na nossa live aí Cansado do trabalho Trabalhando demais Grande Jato Carnier Nossa apoiadora O Samuel tá ajeitando a câmera dele aí É não Porque a minha irmã tá me ligando Aqui no meu da live Atende aí Bota no Viva Voice aí Pra nós ver Caralho macho O que é que essa mulher quer Ela sabe Ela faz live toda a terça Ela faz live toda a terça Ela sabe Vou botar o áudio dela aqui Só pra frescar Cadê o chocolate A casa caiu A casa caiu Cadê o chocolate Eu vou botar aqui pra ela Depois eu compro Depois eu compro Eu quero saber Cadê o chocolate Que você roubou O ladrãozinho de chocolate Rapaz Olha que coisa Quero saber Do chocolate que você roubou Porra macho Deu de roberval Pensava que era pra abrir o portão Cadê meu chocolate Tava na geladeira Deu de roberval Ela tá puta Eu vou comprar o chocolate dela Tá louco Tem que comprar o dela E dar um a mais né Tô falando aqui com ela agora Eu vou comprar Amanhã mesmo Amanhã eu queria comer Hoje Três barras pra vocês Três barras Mas eu não queria Amanhã eu queria comer Agora seu baitor Depois da live Depois da live Não Depois da live eu compro Não Agora tem que ir lá Vai lá Comprar lá Ô vergonha Vergonha ao vivo Só acontece comigo Essas coisas Nossa que coisa diferente Ó a Jaque aqui Atende A Jaque fresca não Ela riu Deixa eu ver aqui O Marinho Silveira Falou Do senhor com mais estresse conhecido Ela é que o topo Putera Jaguinho Ó o bão de chocolate São Boca Que feio Caramba Mudamos a live Perdemos a live Ela tá me xingando aqui De ter comido de chocolate dela Minha filha Eu vou comprar suas barras Perdemos a live Agora a partir de agora Agora é live Agora é live de chocolate Agora Rogério Esse o bão roubou Chocolate aí Ó o José Me falou aqui Top Gun Que foi uma bela zoeira Com os brucutu Verdade O Charlie Charlie Chaplin Ó o Rogério Tamanha nada Depois da live Te vira malandro Ei mano Vou comprar esse da live Rogério O chocolate Antes da live Tu não comprou nada Vou ser enforcado aqui Senão ela vai derrubar Essa porta aqui Batendo aqui A Sambia é violenta A minha irmã é velha É violenta Se comecei mais chocolate Ela tá admirada Ela não tá batendo na porta aí Cadê Chocolate O Hei Fresco Compre um chocolate Filha da Ponto Hei Fresco Roubou o chocolate O José Letiê Passou da novela Pé na jaca E pícara Pícara sonhadora Caralho Com a mulher Pícara sonhadora É clássica Saiu do mercenário Pra isso Saiu não Ela entrou no mercenário Por causa desse papel aí Clássico Do pícara sonhadora Clássico Vamos falar aqui Dos dados técnicos Do primeiro filme Pra vocês terem ideia O primeiro filme O orçamento dele Foi 80 milhões E ele faturou 274 milhões O Slyzão Lembrando que o Sly Ele dirigiu Rock 1 Dirigiu Rock 2 Dirigiu Rock 3 Rock 4 E o Rambo 4 Dirigiu aí Outra coisa também O filme Sobre esse grupo aí Negado O próprio Eric Roberts A gente até falou Do plot twist Porque o vilão Era para ser o pai Da Gisele Etienne Mas aí o plot twist É que o Eric Roberts É o vilão E a Gisele Etienne É a filha do ditador Esse plot twist aí No filme O roteiro Negado Não é essas coisas todas não Mas as cenas de ação São legais E os personagens São muito engraçados Primeiro filme Vamos para o segundo Negado Vamos para o segundo agora Necenários 2 De 2012 11 anos atrás Estamos voltando no tempo 11 anos Mercenários 2 Esse aí já tinha Um pouquinho mais de dinheiro Sim Mercenários 2 Para vocês terem uma ideia O filme custou 100 milhões E faturou 305 milhões no mundo Ele gastou Foi pouco Ainda 100 milhões Explosão que tem Deixa eu ver O legal do chat Ainda está frescando aqui Samuel Quer pagar de Willy Wonka Comprando chocolate É o jeito Tem que pagar O chocolate que come É porque a minha irmã É foda A minha irmã Quando ela compra chocolate Ela compra umas 10 barras De vários sabores diferentes Sabe meu Lógico Aí tu quer pegar um Aí quando eu cheguei Eu vou pegar E depois eu compro Só que eu acabo esquecendo Aí ela fica Porque não repõe Ela cobrou ao vivo hoje Cobrou ao vivo Rogério Projeto Está frescando aqui Tem que ser o Milka Agora pelo menos Tem que ser Não Milka não Tem que ser o Diplomata Tem que ser o Troberoni Eita Troberoni Isso é caro Tem que ser uma barra Vou comprar o Laca Que ela gosta mais do Laca Não O Cacau Show Já que está frescando aqui Já que está dizendo Tem que ser o Copenhagen Que é o mais caro que tem Tem que ser o La Creme Do Cacau Show Agora É O Jogê Frescando aqui Quero saber É de chocolate agora É fuleiro mesmo Olha eu Dá um bis mesmo Dá um bis Dá um bis Não Mas o bis eu não quero não Não gosto de bis não Chocolate branco é ruim Ela compra chocolate branco Algum O Marcelo aqui Frescando aqui Chocolate branco não presta não O Henry Frescando aqui Dizendo que eu sou o Samuca O Willy Oca Ó Henry O Oca não rouba chocolate Ele fabrica É verdade Eu sou o Roberval Ladrão de chocolate Deixa eu botar aqui Vamos relembrar aqui Ó Na TV Colôs De chocolate Quem lembra O Roberval Lembro Acho massa O Roberval Vou pegar aqui É Marcelo A irmã dele compra E o Samuel acha foda O Roberval Ladrão de chocolate Ele compra Ele come esse chocolate tudinho Aí que é A irmã dele tá errada É O Roberval sempre dava um queijo Pra roubar o chocolate Da negado O Roberval usando Ladrão de chocolate Tu sabe Tu sabia Mas que cachorro Não pode comer chocolate não Não é bom pro estômago Cachor não O chocolate é quase um vendendo Pro cachorro E nem comida de panela E nem comida de panela Também não é bom não Comida de panela Não é bom Mas ele come Porque é muito temperado Está muito temperado O Marcelo falou aqui E a irmã é foda Ele compra um monte de chocolate Acaba com tudo Daí ela que tá errada Não Ela não tá errada não Eu tô dizendo que ela tá errada não É porque ela compra Aí eu vou lá Cuma e esqueço de reposto Mas eu vou reposto Ela compra uns 10 Tu come uns 7 Já que mandou Já que mandou A real aqui Não mexa com os chocolates De uma mulher É verdade É verdade Se for pra comer o chocolate Repõe no mesmo dia Eu vou aprender Com isso aí Eu vou repor no mesmo dia Na verdade no outro dia Que eu tenho preguiça Pra repor no mesmo dia Sim Mas vamos lá Continuar Estamos em Mercenários 2 Aqui E agora O vilão Se chama vilão E é o Van Damme O vilão desse filme aqui É o nome do É vilão o nome dele O nome dele Pra vocês terem uma ideia Do Van Damme É James Villain Guler Também a criatividade Da galera aí Tava lá embaixo O nome dele é Jean Villain Jean Villain O nome dele Putz Jean Villain Meu Deus do céu É o francês Jean Villain E aí O artigo de agora No podcast Onde falaram Você Somente você Em homenagem Ao personagem do Van Damme Jean Villain O cara fala assim Como é que é o nome do vilão Bota o vilão aí Bota o vilão Criatividade lá embaixo Lá embaixo E ele foi dublado Pelo Briggs Dessa versão E é dessa versão também Que aparece o Chuck Na horizonte Aqui Conta a história Da cobra A cena do Chuck Norris É uma das mais clássicas Que está todo mundo ali E tudo Eles estão sendo cercados Pelos soldados Aí de repente Só Todo mundo caindo ali E tal Aí Sly vem ele lá Aí Onde você na época Bruce Willis Arlon É doido é macho Sly Atirando juntos E ainda é na mira Clássica Que não tem Não tem Fundamento nenhum No tiro É a mira Que não Imbiga É o cara Tirando pra frente Na linha da cintura Linha da cintura Que é mais tiro E aí negado Esse filme aqui Deixa eu pegar aqui Mais alguns dados dele Como eu falei Ele foi dirigido Ou melhor O orçamento Foi 100 milhões Como eu falei E faturamento 305 milhões Que filme Está na tela aí Um ano inesquecível No inverno É mesmo É a propaganda Propaganda do IMDB Sim Esse filme foi dirigido Pelo diretor Simon West Simon West Deve ter saído Da prisão Há algum tempo atrás A prisão Você não é recuperado Deixa eu falar aqui Baitão No filme dele Ele tem um filme Bom No currículo Simon West Bota aí Filmezão mais conhecido Do Simon West Conair Aí sim Já acertou Aí o Slay Acertou Acertou na mão Ele também dirigiu O filme O primeiro Tomb Raider Lá com a Janina Jolie Que eu acho Eu gosto Eu acho mais massa Do que Aí só pelo Conair O bicho acertou A mão Ele está bom Isso E ele também dirigiu O filme Do Jason Stater Que é aquele Assassina Presfixo Que dirigiu esse daí Que é um remake Do filme Do Charles Bronze Assassina Presfixo Roda também Aí ó A equipe desse filme Aí ó Negado Continua o Barney Ross Como o Silvestre Stallone O Lee Christmas O Jason Stater O Lee Young Jet Li O Gunnar Jansen O Dolph Lundgren O Booker Que é o Chuck Norris No filme ele chama Booker O Villan Que é o Jean-Claude Van Damme É o Jean Villan O Church Que é o Bruce Willis E tem aquele problema Na dublagem Que chama O Church de igreja Putaria demais Na dublagem Eu só acho Que no segundo filme Erraram em ter colocado O Van Damme Como vilão Deveria ser outro cara Deveria ser algum outro vilão Sei lá Botar o Bolo Young E o Van Damme Tinha que lutar Com o Jet Li Acho que ia ser legal A luta dele Com o Jet Li Botava o Bolo ali Bolo Young Ia ser massa De vilão É verdade Voltaria como vilão Ó Também tem um Trent Que é o Arnold Schwarzenegger O Terry Scrooge É o Hayley Caesar Tem um Tal Rod Que é o Handcon Train O Billy the Kid É o Liam Hemsworth Que é o irmão do Thor E ele é que morre no filme E que motiva a galera A caçar o Jean-Clau Van Damme Porque ele é morto Olha o jeito que ele é morto O Jean-Clau Van Damme Bota uma faca no peito dele Pede pro Lacaio dele Segurar a faca no peito Do Liam Hemsworth E ele dá tipo Uma girada assim Com o pé E enfia a flaca com o pé No peito do cara E mata o cara É clássico Equipe aqui Do filme Aqui não tem uma foto Do menino Mas do Liam Hemsworth Ou o Sly com as filhas dele Negado A mulher do Sly é gatão Ó Sly e suas filhas É Jennifer Flávia E se tu fosse sogro Do Jennifer Flávia É a esposa dele Aí tem a Sofia Rose Stallone Tem a Sistine Rose Stallone E a Scarlett Rose Stallone As três filhas do Sly É isso Samuel E se tu fosse sogrão Do Stallone Imagina o churrasco Na casa Do Stallone Não é doido Na Comic Con Acho que não tem mais cena Do filme não Queria mais cena Do filme Ah que é os poster Os posterzão Os poster Cada um deles E aí no segundo filme A gente no primeiro Não teve nenhuma cena De ação com Arnold Schwarzenegger Nem com O Bruce Willis E aí no dois Eles colocaram Finalmente colocaram A cena de ação Com Os três Os três atuando juntos Olha quem chegou Nosso chat aqui Negado Grande Nerd Ruivo Aí galera Live dos Brukutus Aí sim Aí sim Aí o Fraz Que anda dizendo Que a Jack apareceu Trio da pesada Samuca Matheus Stallone E Joel Era pro O Giovanni Tá aqui Negado Mas o Giovanni Se atrasou O trabalho Acho que ele não Vem mais não Se enrolou O bicho Tava parado No meio da pista Quando eu fui fazer Live lá Do grupo Dos apoiadores O bicho Tava ali Botando o carro Pra pegar Tu tava falando Do Ken Do filme Do Street Hunter Tem o Ken Tem o Ken Do filme Do Street Fighter Do Van Damme E aí na hora Que ele dá O Shoryuken Ele Pou Ele dá O Shoryuken Aí eu Quando o cara Levanta o braço Tá o suvacão Do cara Cabeludo O Shoryuken É o Shoryuken Sem pulo Ele fica Paradinho Ele não faz Levantar o suvaco Ele só levanta O suvaco Olha O Rogério Tá fresco Descubri Hoje que a dieta Do regime Do Samuco É feita Que é esse Foi só um dia Que eu quebrei O outro dia Comeu uma porrada Só um Num dia Aí acumulou Uma barra Num dia Outra Eu só como de barra Eu não como pedaço Cristiano Lopes Moraes Chegou aí no chat Boa noite Curizada E aí Grande Cristiano João Hoje não é live De Brocuto É sobre o Samuel Robert Val Ladrão de chocolate Vamos julgar O Samuel Daqui pro final Da live O Cristiano Tá falando aqui Passou os mercenários Três na madrugada De segunda na Globo Pra mim Esse é o mais fraco Dos três O primeiro é o milhão É verdade E quando a gente colocou Para os nossos apoiadores Votarem lá No nosso grupo Do Telegram A galera votou Praticamente no um Ganhou Quase 70% O 3 nem teve voto Volta um pouquinho A live Que você vai escutar Essa parte do Robert Val A legada Escutando o óleo Da minha irmã puta Que eu roubei O chocolate dela É por isso Que ele não queria atender O pior é que eu não sabia Que era isso Porque ela não escreveu Ela não tinha escrito Ela só mandou o áudio Sim Aí ó Cara Fizeram mercenários Com todos os brucutus Dos anos 80 e 90 Mas imagina um filme Com todos os atores de comédia Dos anos 90 a 2000 Com eles Smith e Jim Carrey juntos Tinha que ter o Ernest Também O Ernest O Ernest já morreu O ator morreu Do Ernest Bota um ator parecido E arma Inteligência artificial Aí eu Eu vou entender agora O negócio do Robert Val Lado de chocolate Agora eu entendi É garotinho Então negado Infelizmente O mercenários 2 Eu não achei tão bom Quanto o primeiro Eu revi recentemente Ele E não tem sinais Aqui ó Aqui é o O Hansel Que morre né Linha Mas ele ainda É um filme divertido Eu ainda gosto Do 2 Mas tá Cara um photoshop Ali na cara Do Jet Li Tu é doido Aí Estou estranho Putz Ele tá reto No lado esquerdo E curvado Do lado esquerdo Do rosto Tá lá Nossa Ele tá Cara oi Nossa O final da bochecha Tem um bico Tá louco Ali ó Tá vendo ali É Mano Esse corpo Não é o dele Cara Esse corpo É o de alguém genético Colar essa cabeça Aí cara Dá pra ver Tá estranho Tá estranho Tá estranho Tá estranho Tá estranho É O Terry Cruzão E a sua escopeta Terry Cruz Volta no Terry Cruz Volta no Terry Cruz Volta no Terry Cruz Joel Tu que manja de photoshop A distância do pescoço Dele pro braço Não tá muito longe Não Mas putz Fizeram isso Pra tentar dizer Que ele é mais Mais forte Do que ele já é Do que ele já é Não precisava Já que fresca Não entendi Que a live Tá mais doce hoje É isso Já que tá bom Valor Passar Só que o Robert Vá o ladrão De chocolate Pede aí Abre aí O Uber Eats Pede aí Um Dez chocolate Não Mas depois eu compro Mas eu compro Eu compro Ah tecnologia Tem que usar tecnologia Tem que resolver isso agora Tem que resolver isso agora Tem que resolver Essa live tem que terminar Antes da live terminar Tem que chegar Galera Se ele sair daqui Se ele sair dessa live Ele não compra mais não Não hein Chega aí Amanhã Eu vou Eu sair de trabalho Eu passo No mercado Eu compro Porque amanhã Amanhã Mas eu tenho que chegar Em casa cedo Aí eu passo Rapidinho no mercado Porque amanhã Tem que gravar No Nerd Rui Porque eu vou gravar No Nerd Rui Tem que comprar Tem que comprar agora Abre aí O Live Food Pede aí O mercado Tem que comprar Na Cacau Show Agora Compre na Cacau Show Eu compro Na Cacau Show Já que falou Que era Era só Ter deixado Arnold O Chuck Norris A cota de Bruxel Já tinha sido preenchida É verdade Olha O Cris falando Latrão das branquelas Perigou Com o Matheus Olha aí O cara andando Todo torto A Cacau Show Do Shopping Ali do Rio Mali Que é perto da tua casa Entrega Entrega Não, mas Amanhã eu compro Amanhã eu compro Ela quer Ela quer Se o pedir agora Chega agora Hoje Chega daqui a pouco Laca Laca de amendoim E cai até Amendoim também No Cacau Show Foi o que tu comeu É lógico É lógico Eu decorei É muito gaiato O que a irmã dele Não fala nada Ele passava batido Eu esqueci Eu esqueci Eu esqueci Deixa eu falar Uma coisa Esse negócio De Robert Valando de chocolate Teve uma venda Que ela fez Ela fez um story E ela botou um story Porque Uma vez que eu comi Um bombom dela Aqueles Aqueles Serenatos De amor Aí Só de mal Eu botei um ovo dentro Ela foi tirar Ela fez um story Ela tirou o saco Eu tinha um ovo dentro Olha aí O que é que o meu irmão faz Esse é o Robert Valo Olha aí Olha aí Já é reincidente Viu Samuel Aí Peraí Tu cozinhou um ovo E botou o ovo cozido Não Eu botei o ovo Com casca e tudo Eu botei Eu fechei Que filho da mãe Cara Ela foi Ela fez um story Olha o que é que o meu irmão faz Agora ele tem que comprar mesmo 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 Agora tem que ser o da cacau mesmo Vira o Robert Valo Vira o Robert Valo O Roger Fasqueiro aqui O Renato Boa live é só de Páscoa Estão falando muito de chocolate É Putaria aqui do Robert Val Samuca Além de Robert Val Está dando de julhos agora É verdade Olha aqui o Renato Por isso que eu não vou Aí na cidade de Samuca Para vender doce Se eu for aí Samuca pede metade deles É verdade Se tu vier para cá Vender chocolate Tu fica milionário Vender perto da casa do Samuel Olha Jack aqui Queremos provas Tem que filmar você Entregando chocolate Para a sua irmã Amanhã Quando eu for comprar Amanhã não Tem que ser hoje Eu vou fazer um vídeo Comprando as barras de chocolate Para a minha irmã Bota lá no grupo Lá dos apoiadores Me deixa comigo Mentira Ele vai só pegar E vai deixar na prateleira de volta Você é esse apoiador Do cabine do Drop Cinco filas E você acompanha A minha aventura lá Comprando chocolate Da minha irmã Que é ali no grupo A negada Ele quer usar Ele quer usar O dinheiro do apoio De vocês galera Não caiu nessa não Caiu Tem que filmar Você entregando chocolate Para a sua irmã Claro Vou filmar Bota lá no grupo Desapoiador Ó Matheus Tá mais quieto Tô preocupado Deve ser a vida de rockstar Que tá sugando o rapaz É Matheus Você viu um showzão aí Nos fins de semana aí No The Movie Como é que é O The Town Tu fez o show lá no Eu tava no The Town Sinal de semana Aí Então negado Segundo filme Tem aquela luta Vergonha alheia Do Van Damme Com o Sly Que é dois velhinhos Lutando Nesse filme aí O Van Damme Tá com olheira zona Caralho mesmo Tá sinistro Ó o Donnie que morre O Donnie que morre O Hans Lordzinho Eu acho que o Van Damme É o mais novo Dessa galera É o que tá com a cara Mais velha Tá destruído É por causa das drogas Porque ele usou muita droga Aqui ele dá duas voadoras De perna aberta Quase que morre Cheio de artrite Pra dar as voadoras É mas é ele que dá Ele mesmo faz as voadoras Ele dá as voadoras É invocado Ele para duas vezes Eu não sei se tu viu O filme recente Mas é engraçado demais Ele dá uma voadora De perna aberta Aí o Stallone Fica em pé de novo Parado Do jeito que dá E ele dá outra voadora Só pra dizer A voadora de perna aberta Do Van Damme Já olhou Já olhou John Claude Van Johnson É John Claude Van Johnson Não sei não É mas é Tem uma série Que ele é Ele é o John Claude Van Johnson Que é um ator Chamado John Claude Van Damme Que é espião Tu nunca viu isso É verdade John Claude Van Johnson Eu acho que é Netflix Dá uma olhada Série dramática Viu Isso aí Olha aí Vamos lá Negado O Cristiano lembrou Só que derrota Van Damme e a Gret É verdade Vai vir na segunda temporada Dos Reis Mostra isso aí Já que aqui Tá cobrando Não Tem que filmar E catalogar Vou filmar Já que tem a Maria A mulher Tá mais Com o negócio Eu quero ver A nota fiscal Do chocolate Amanhã Vou mostrar No grupo Deixa comigo Porque ele pode Fazer um vídeo Só pegando assim Da prateleira E derrubendo de novo De novo Caiu nessa não Vamos dar de assunto Vamos dar de assunto Não, o Joel Ele faz o vídeo Comprando Levando embora Daí ele come E não entrega É Mercenário Os três Negados Olha Mercenário Tu acha que o Samuel Vai comprar o chocolate E esse chocolate Vai chegar na casa Mercenário Os três Em busca da trufa Lembrando que Esse filme aqui O motivador Enquanto o primeiro filme O motivador deles Era caçar o ditador E salvar Gisele Thier O segundo filme Foi o Reis hoje E agora É o Terry Crews O Terry Crews É ferido Gravemente No terceiro filme E aí O Bruce Willis Sai E quem entra No lugar dele É o Harrison Ford Ele é o cara Que traz as missões Também é a igreja A nova igreja Harrison Ford Piloto zão foda Entra uma nova equipe Os mercenários Só que eles são sequestrados Aí a equipe velha Vai ajudar O Sly A salvar É o 3 Que tem o Negão lá O Blade É O começo do filme É eles tirando O Blade Da prisão O Blade da cadeia É Porque na vida real O ator Tava preso Tava preso Ele tava preso De verdade Ah Timmy Tava É Aqui ó Bladezão Por sonegação Ele que é um dos Maiores vilões Do cinema Do Sly Que é o Simon Fenix Vamos fazer ainda Demolidor Nesse filme aí Do Mercenários 3 Ele é também Especialista em facas O Antônio Bandeiras Tá igual O Serginho Groz Aí é parede A vergonha E ele fala Nossa E também Digando o tempo inteiro Pra ser o da equipe Ele fica o tempo e o tempo Pedindo Eu acho ele aqui Ele tá magro Tá aquele Magro e do cabeção Parece o Didi É Parece o Didi Tá louco Vixinho Ah Falar em Didi Vocês viram que o Didi Perdeu o direito do Didi Didi É Uma empresa japonesa Pegou o direito aí Do Didi Ah Seu das cor Renato Mas ele vai Colocar Didi Agora com dois J Agora Eita Didi 2D 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 Didi 2D Ó Seguinte Terceiro filme Negada Orçamento 90 milhões E faturou 214 milhões Infelizmente foi o mais fraco Da galera Porque Eles reduziram A censura É um filme de 14 anos Não tem sangue Só pra vocês terem uma ideia Nos outros filmes A gente até acompanhou o primeiro Não é Matheus? Quando eles atiram Tem um sangue digital Esporrando Espirrando Esporrando Espirrando Esporrando Esporrando Hoje nós estamos bem Aí tu assistiu Outro Mercenários Literalmente Chocolate ao leite É isso aí Achou o Mercenários Errado Aí o que acontece Nesse aqui Negada Eles atiram Sai nem sangue Quando atira No trem Ah Tem também A Honda House Também tá no filme Mas Pelo que ele custou Até que a bilheteria Não foi ruim Cara Ele fez o dobro Matheus Não sei se ele pagou 214 milhões Mas você pagou Porque teve continuação Quanto foi que Gastou aí 10 reais Ele O orçamento dele Foi 90 milhões Ele faturou 214 É Não foi ruim não Cara Deixa eu falar Aqui a equipe Aqui A equipe Além dos Dos velhão Que já tem nos outros filmes Tem o Antônio Bandeiras Que se chama Galgo O nome dele Ele é das Forças Armadas Da Espanha Veterano de Guerra da Bós Aí a criatividade Foi lá pra baixo É o Galgo É o Galgo É o Galgo Não sei se é pra frescar com o Galgo Porque ele fala muito Aí o Wesley Knime Que o nome dele é Doutor Morte É o nome dele no filme O médico antigo Experiente em fax Um dos mercenários Eu sei que era Simon O nome dele Aí tem também O Casey Grammer Como Bonaparte É um matador de alugar Aposentado E aliado dos mercenários Esse aqui eu não conheço O Bonaparte É o cachorro Do menino O Bonaparte É o cachorro Do seguim lá Do França Do França Do França França e o Labirinto Bonzão 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 França e o Labirinto Bonaparte Aí tem a Ronda Ronda Rousey Como Luna Especialista em combate Copacorpo Rose filmou seu papel Enquanto treinava Para defender seu título Da UFC Daquele ano Do ano de 2000 e 2014 E o Harrison Ford Como a gente falou Também está no filme No lugar Do Bruce Willis Voltando também O Arnold Schwarzenegger O nome do Harrison Ford É Han Deixa eu ver Qual é o nome do Harrison Ford Harrison Ford É o Max É o Max Drummer O nome dele é Max Drummer No filme A gente está acesa Deixa eu ver o que mais Aqui ó Aqui a negada Toda reunida aqui E aí Toda equipe Eles brincam que Ah Max Drummer Eu já falei com o cara Em tal época Tipo eles usam esse nome Como sendo O nome que toda a gente Da CIA usa Porra Max É foda Porque na foto O mais baixinho De todos É o Jet Li Os caras botam o cara Lá atrás Ele sempre tem que subir Em alguma coisa É mesmo É para o Tarim Botar o Jet Li Escondido Mas você foca Eu nem sei Na verdade Por que o Jet Li Ele está nesse filme Não Cara Essa foto Nessa foto Os principais caras Do rolê Estão ali É o Sly O Snipers O Jason O Jason Não Estou falando Os Brukutu Da nossa época Estão aqui Nas quatro da frente Do Flang Do Flang Do Flang O Arnoldão Irmão O Bandeira está magro Irmão O que é que você Me tinha nesse filme Está magro Está bonito Está bonito O Didi O Dedé O Musul E o Zacarias Fresco Fresco demais Deixa eu dar Mais uma lidazinha Aqui no chat O Cristiano Reforçou aqui Que o Sniper É o das facas No 3 Isso mesmo Ele fica todo tempo Rivalizando Com o Jason Stater Tanto que eles No final do filme Eles tem a posta zona Para ver quem acerta A faca melhor E tal Tem o negócio da faca Mas no final do filme O Snipes diz Me dá logo um 38 aí A Jack fala Isso vai com ele Como testemunha popular A Jack ainda está no chocolate A Jack A vermaria Tem que confiar em mim Tem que ter Esse chocolate vai ser comprado Mas não vai chegar em casa Estou avisando Estou de regime Não posso mais comer chocolate Não perdi 10 quilos O Cristiano Lopes Moraes Que merda Matheus Comparou bandeiras com o Didi O cara vai cortar os pulsos Eu também Quem é que deve ser mais rico É o Didi Ou é o Antônio Bandeiras Eu acho que o Didi Eu acho que o Didi é mais legal Eu acho que o Didi é mais rico Que o Antônio Bandeiras Olha o Henrique Está frescando aqui O Martim falou A live está demais hoje É chocolate roubado É sangue esporrando Vamos ver o que teremos mais Que é isso Daqui o final da live Chegou aqui o Videoteca do Nando Salve galera E aí Grande Nando Esqueceu de falar Salve galera Videoteca do Nando Na área Esqueceu o restante Está na fase Mas que é feio Olha aí Rogério Projeto Fescando aqui Nando Você perdeu a melhor parte da live Boa noite rapaziada Aquele jeito do Nando Aquele sotaquizão Né carioca Boa noite rapaziada Eu não sei fazer não Sotaque do Nando Ó Jet Li está sem pescoço Ele falou Eita O Nando aqui falando Cheguei atrasado Depois volto Desde o início Boa garotinho Dei mais um vídeo aí pra mim E dei a hora assistida Que eu estou precisando Ó o Maurício Silveira falou Quem está faltando nessa foto Machado Vai faltar mais gente aí Porque vai aparecer no quarto É o Van Damme Mas o Van Damme morreu no 2 Bota ele de novo Outro personagem Ó o José Silveira perguntando Me pergunto De quanto foi o cachê Desses medalhões É verdade O filme foi 90 milhões Eu acho que 80 Foi o cachê da pegada aí Pra pagar todo mundo Caralho Esses caras tudo Com os boletos atrasados Não faziam mais nada Isso aí Isso aí fizeram o filme Por uma coca E um pastel rapaz O Snipe Star era preso Porque não pagou imposto É É Enquanto isso O Rogério está dizendo Que o meu regime é fake É não Eu estou emagrecendo aí Mas engordei 10 quilos Engordou 10 quilos? Então estava falhando Mas é porque eu estava Quebrando o regime Mas não vou quebrar mais não Eu vou seguir firme O Rogério Jack falou Faltou uma brucutua Coloca aí a Cintia Hot Rock Eu não sei o que é essa daí Cintia Hot Rock Ele é clássico também A Ronda Rousey Também está a ver No tamanho do brucutua Olha o Nando aí falando Deixei para você Samuca Terminar o bordão Muito bem garotinha Amanhã você faz o bordão Lá na videoteca do Nando Foi bem negados Mercenários 3 E aí bananados Amanhã Vamos contar O 2 Volta naquela foto ali Olha o Terry Crews ali Disfraçado ali De libanês De libanês De libanês Mas o 2 A gente vai falar Qual a nota que vocês dão Para o 2 O 2 eu dou a nota 7 E você Eu dou 6 e meio Eita E tu Joel Nota 5 Eita Nota 5 Fala Meu Deus do céu Só para vocês terem ideia O 1 Na nossa live de hoje Foi 8 Oito e meio Foi o teu ou foi 8 Oito e meio Mais 8 Mais 10 do Joel Dividido por 3 8.83 O primeiro Já o segundo Vamos pegar aqui As médias do segundo Eu dei nota 7 O Matheus deu nota 6 e meio E o Joel E o Joel Dá nota 5 Não foi Joel Dividido por 3 Nota 6.16 Galera do Check Dê suas notas aí Para o segundo filme E vamos para as notas Do terceiro Negada Terceiro filme aí Eu dou uma nota Sem mais falar Uma nota 6 aí Para o terceiro aí E tu Matheus Terceiro 4 e meio Mel Gibson é um vilão Mel Gibson é um vilão E é muito pai A luta dele com É muito ruim Se por 2 eu dê 6 e meio E para o 3 eu dou 4 e meio 4 e meio Contabilizar aqui Deixa eu ver se eu acho Mel Gibson E olha que eu dar nota baixa É muito difícil Geralmente eu Negada aqui frescante Galera só Tirando onda aí Xe Maria Volta aquela foto ali Do Antônio Bandeiras ali Puta merda Isso aí O cara tá parecendo Um Serginho Grosz Tá parecendo um Serginho Grosz Tá parecendo um Serginho Grosz Fala garoto Fala garoto Programa livre Puta linha de vaiva Macho Mel Gibson Não aparece mano Não tô achando Nenhuma foto dele Mas É claro Chora Acho que não foi nem na PME Acho que não foi nem na PME Olha aí Tá ali Apareceu Ali Vou deixar o meu que pra você aí Negado Então eu dou nota 5 Não É nota 6 Nota 3 Uma torta da conta 5 5 foi pro terceiro Não 4 e meio 5 mais 4 e meio E tu Joel Pro terceiro Se o 1 é 10 Esse aí é 2 2 Dividido por 3 3.83 A média do terceiro Negado Enquanto isso Vão colocando aí Somos 3 Somos 3 E divide Vamos ver Vamos dar nota pra franquia Até aqui É vamos lá Nota pra franquia Nota pra franquia Negado Arredondando tudo aí Pra mim Eu daria uma nota 7 Pra franquia Uma franquia Mediana É que o 1 Sobe muita régua Um salva os outros 2 Eu fico com 7 também Pronto E tu Joel Pra franquia Oitozão ali A franquia Mas eu acho que assim Mas tipo Mas é foda também O primeiro filme Ele foi uma bomba De nostalgia Porque Já fazia alguns anos Que a gente não Via esses caras juntos Nossa que homem bonito Puta merda O Joel Tu disse tudo agora O 1 nem é um filme Tão bom assim É que ele tá Nos nossos corações Por causa dos caras Que tão ali É Mas Stallone Schoenegger Todo mundo junto E o cara Caralho Mancho Esses caras aí Se tu for ver Mancho Esses caras Eram os nossos heróis Mancho Stallone Van Damme Todo mundo ali Mancho É na live Que essa Que a Que nós ia fazer ontem Que acabou Que eu tive que cancelar A thumb Do vídeo Chamava Os heróis De uma geração É Porque agora A gente tem os heróis Aí de quadrinhos Que virá no cinema Mas antes disso Hoje em dia É Hoje em dia O herói da garotada É o Chris Hemsworth O Chris Evans É que fizeram Nossa é tanto Chris Que fizeram Os filmes de herói Aí né E tal Mas os da nossa época Mas era o que Era um soldado Do exército Os policiais E tudo Esses eram Os nossos heróis Mancho Da época do Stallone Agora o que Que o cara Ia Sei lá Mercenários 1 Foi legal E tudo Mas o que Que o cara Ia fazer De diferente No 2 Trazer um Sei lá Drama Trazer o predador Aí ia ser Aí ia ser Massa Eles até tentaram Drama Matando Trazer o predador Trazer o predador Para o filme Ali Ia ser foda Nossa E essas capas Estilo Estilo Esquadrão suicida Pois não é Tudo colorido Essa aí é Fausticada Essa aí foi Esse é Esquadrão suicida Pode saber Que é uma palhaçada Esquadrão suicida O Jet Li Tá rindo No post É paria Negada Sempre pisou Jet Li Nos post Bateu Sempre tem Aguajulado É foda Meu Deus Esse daí É o corpo Dele mesmo Aquela Aquela Foda Quem é esse aí Deixa o DJ É o Gips É o outro cara lá O outro Passa pra frente Pra frente Pra frente É o Gerard Butler Esse bicho aí Quem é DJ Alok Vitor Ortiz Vitor Ortiz Apareceu e morreu DJ Alok Olha aí Mais snipe Mais snipe aí De roxinho Sê negados Vou dar uma olhadinha No chat E vamos falar De nossas expectativas Para Mercenários 4 Mercenários 4 Custou 100 milhões E vai estrear agora Quinta-feira Em cinema No Brasil Caralho Pensa bem Pensa bem O terceiro É de que ano? O terceiro É de 2014 Ele custou 90 milhões E olha o que foi Se passaram 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23 Nove anos E os caras gastaram Só 10 milhões a mais Olha o que é Inflação em nove anos Tá ligado? Imagina Cara Isso vai ser Uma bucha de canhão Eu tô baixando Quem é esse cara aí Do meio Steve Carell Não Esse do meio Aqui é o Andy Garcia O Andy Garcia Ele vai Vai participar Se fosse o Steve Carell Ia ser massa Se fizer a relação Que eu fiz Há 10 anos atrás Eles gastaram 90 milhões Vai gastar também 50 centavos 50 centavos 50 centavos Será que ele vai cantar A música trilha sonora Do filme? Será? Eu acho que sim Parece que a música Escolhida é aquela Eu só quero chocolate Vai participar também Eu só quero chocolate Eu só quero chocolate Vai participar aquele cara Do O ator do Do Coisa E o Kwanis Do The Raid Esse cara é Bom também Ele é que é o vilão Desse filme Ele tá Ele tá Meio cevado Aí Tá meio gorrinho Pois é Ele tá usando Aqueles bagulhos Lá do cara Do Mortal Kombat O Jason Stater Tá velho Olha essa Bonito Novo tamo nós Samuel Nós é que tamo novinho Caralho O Andy Garciazão O Andy Garciazão Esse aí tá Esse aí tá Agora tira a camisa Na frente dele Meu Deus Olha a cara do Andy Garcia Que coisa horrorosa Esse fotógrafo Cara Olha isso Olha o tamanho Do nariz dele Ele tá parecendo Com o Rafael Danilo Né Não Essa daí Tá foda O Stallone Balançando a cintura Não dá pra querer Olha só Essa cara aí Não é dele Não Foi Redez Ele parece aqueles Caras dos Dançarilos Do Localimia de Polícia A Fox A Megafox Tá Ela tá Ela tá Ela tá muito Botocada Né Matheus A bichinha Era tão bonita Os botoczão Né O rimei O rimei Cara Tá rimei Isso aí é uma loja Rimei Rimei depois de Depois de cocaína Depois da cocaína Caralho O Coltrane É guerreiro Ele tá em todos os filmes Esse maluco Caralho Tá me devendo uma grana Pra ele O Terry Crews Eu também acho Porque o Terry Crews Não tá nesse filme O Tony Ja Ele vai ser da equipe do Mercenário Também O Tony Ja Tá parecendo um cearense Nessa foto aí Ali do Bom Jardim Cabeça chata Cabeçazinha chata Tá mesmo Quem é esse doido Escópio É Cípio Não sei o que A melhor coisa Que podia haver Acontecer hoje Era essa live 50 centavos Tá aparecendo Tren Quem é essa mulher Tren É a mina Do Guardiões É a Mantis É a Mantis Eu não sei Eu tô perguntando Ela tá tão perucona Loucura Será que é Ela é conhecida Por MacGyver Conhecida pela Maldição da Residência Ela não Se fosse aparecer Já dá isso Quando é oriental genérico Tu acha que é a Mantis Já dá isso Pior não É a primeira Que eu faço isso Que merda Mano Essa capa Isso aí tá muito Esquadrão suicida Cara Olha só Não E pegaram a mesma foto Do dois Trocaram só as cabeças Dos caras E mudaram o nome De três pra quatro Vou deixar nessa foto aí Pra ler o chat Admirem aí O grande nariz Do grande slime Meu Deus Vamos falar sobre King Tut Mas a Pelo menos A boca dele Nessa lente aí Distorcida Tá normal Tá tortinha Tá tortinha Ó O Rogério Prolet Falou que o segundo É nota sete Raspam O Cristiano Cristiano Lopes Moraes Falou Eu me matando Nos treinos Na academia E o Matheus Vem falar em pastel Com coca Isso não me pertence Mas o verão Tá chegando Aí o bicho Chama Quer pegar a mulherada Mas o cara Merece De ver Rogério Projeto Deu a nota aqui Pro três Ele disse que o três É nota cinco Cinco O Matheus Tá malhando também Cristiano Tá fazendo treinamento De levantamento De copo Isso mesmo Tem que ser Cristiano Lopes Moraes Nota nove Pra franquia Pelo primeiro filme Bem garotinho Nota nove Do Cristiano O Rogério Projeto Falou lá A franquia Trouxe o Chuck Norris Lotado de botox Tem seu método Mas tu sabe Por que Que o Chuck Norris Ele não tava Fazendo filme Por que Ele tinha virado Pastor de igreja Aí a religião Dele não permitia Mais não Ele tava mais Próximo de Deus Ele era o Chuck Norris 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 Literalmente É o Chuck Norris Ó Já que falou aqui Ó Parece aqueles calendários Nesses post É verdade Ó Poderiam fazer uns calendários Só com as arminhas Né E tal Esse logo Mano Esse logo aí Do Mercenários Que é a caveirinha Com as armas Fazendo uma asa Acho massa Esse logozão aí É doideiro Acho massa Caveirazão com asa Então Negado Qual a expectativa De vocês pro quadro Vocês acham que vai ser Um bom filme? Nenhum Nenhum Eu tô esperando Uma cena caliente Da Megan Fox Com Jason Statham Cenazinha de sexo Mas putarei Uma cena de sexo Com roupa Negado Não Não Por favor Negado Não vai ter nada Samuel Não vai passar Do que apareceu No trailer No 10zinho Petinho Petinho Não Volta Pelo amor de Deus Volta 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 Vai Aquela foto Do Jason Statham Em cima do carro Por favor Olha pra aquela foto E me diz Se isso tem cabimento De ser bom Olha isso Olha isso Olha o tamanho do Joel Tu manja de edição Bem mais que eu Olha a proporção Do Jason Statham Em cima do carro Pra distância da direção Esse cara não tá Nem em cima de um carro Esse cara tá em cima De uma mesa Tá ligado? Ele tá em cima De uma cadeira E tem só uma tela Passando a rua Fica com essa linguinha Fica com essa linguinha Do Dolph Lundgren É o Dolph Lundgren Fazendo teste Pro Joker Palhaço Eu sempre quero Que o filme Seja de presente O Tulsa King O Tulsa King O tamanho do cano Da arma dos 50 centavos Dessa vez O Sly não pintou Não usou o Viena Ré Vai deixar o cabelo Branco mesmo Não usou o Viena Ré O tamanho do cano Da arma dos 50 centavos Olha a cara Do Vicente ali Olha a cara de nojo Meu Deus do céu Show é a outra cara dele Drama Drama Olha o drama Volta aí Megafox É o drama É o drama Tá triste Essa aí vai ser Pós Lembrando E segunda-feira Dropcast De Mercenários 4 Isso aí Comédia Megan 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 Botox Megan Botox E esse cara genérico aqui Que eu não sei quem é Deve ser algum latino Jacob Iscipio Jacob Iscipio Ou O Ed Garcia Caralho O Ed Garcia Tá barro O Ed Garcia Esse aí tá triste Chega ele tá triste Na foto Chega ele tá Vixe O que é que eu tô fazendo aqui Puta que pariu Merda Que é o vilão do filme Aqui ó Ico Waze Filãozão aí Sim negados Ó Vamos lá Ver o resultado do chat O que é que a galera votou Qual o melhor filme da franquia Vamos dar uma olhadinha Vou encerrar aqui as votações Quem votou não votou Quem votou não vota mais Ó Num total de 19 votos Deixa eu ver quantos likes Negados Só tem 13 likes Nossa Vamos Vamos tacar o like aí negados 13 likes pra 19 votos Negados Vamos ajudar aí né Viu Seguinte ó Com 0% Dos votos Mercenários 3 De 2014 Com 3 Ah É 0% 0% Mercenários 3 Com 47% Incríveis 47% Mercenários 2 E ganhando a disputa De melhor filme Da franquia Mercenários Ainda continua Joel Mercenários 1 De 2010 Com 53 Estou encerrando aqui a votação Com 19 votos Negados Eleito pelos cabineiros Na nossa live de hoje Especial da franquia Mercenários O 1 O melhor filme E nossa expectativa Baixíssima Para o Mercenários O Mercenários 4 Eu acho que ele vai ser Um filme pelo menos Nota 7 E tu Matheus Tu acha que ele vai ser Um Nota 7 E tu acha que vai ser Abaixo disso Pra baixo Pra baixo Abaixo Entre 6 e 7 Entre 6 e 7 Olha aquela foto ali Volta aí Olha o Doflang 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 Só pela essa foto Isso aqui é o Tonidjá É o Tonidjá Nota 1 Só pela essa foto Nota 1 Ei machu Ei mano O Doflang Tá magro Né mano Caralho Com a cara chupada Fiquem aí Com a Megambotox Megambotox Foi bem legal Agradecer todo mundo Que compareceu A nossa live hoje O Cristiano Tava frescando aqui Quem votou no 2 Os bots da internet Só pode né garotinho Vai no 2 O Samuel Agradecer a todo mundo Que participou aí O Cristiano O Adiaco O Rogério Né Quem mais Quem mais O Video Ataque do Nando Deu uma passada aqui O José Oliveira Marcelo Maurício Silveira Quem mais Enfim Todo mundo que participou O próprio Mad Rui Que deu uma passada aqui também E lembrando né gada Que você que está ouvindo Em podcast Dê uma chance Toda terça-feira Às 20 horas Tem a nossa live aqui Do Cabinho do Tempo Em segunda-feira Às 20 horas Lá No Dropcast Então dê uma chance Para a gente aí Participa aí do chat Junto com a gente aí Marca presença aí Se divirta junto com a gente Marca também Já participa das votações E também marque presença Na live do Joel Arroba JoelSul Lá na Twitch Inclusive já está Iniciando já já Dá uma entrada lá Então pronto Twitch.tv Barra JoelSul Dá uma entrada lá Então vamos fechando Nossa live aí Lembrando Vamos embora Vamos embora E não se esqueça Deixar o link também No nosso post aí Para você se tornar Apoiador do Drop Do Cabinho É apenas 5 pilas Você entra no nosso grupo secreto Participa A ganhar prêmios E ainda Participa das maluquias Também do grupo E das nossas lives Exclusivas Dos nossos apoiadores Então se torne Um cabineiro dropeiro Apoiador Vou ficando por aqui É isso aí Quero dizer Que é de chocolate Tem que ter Tem que ter Caramba Para o Samuel Não escapar Tem que ter Tem que ter Uma live Do Samuel Comprando chocolate Levando para a casa dele Para ele não escapar Não Eu vou botar lá No grupo dos apoiadores Pode deixar Comprar o meu chocolate Da minha irmã Vai bem, Negadins Vamos ficando por aqui E a próxima Choco, choco, chocolate Bate o meu coração Valeu, Negadins Ele vai comprar o chocolate Mas não vai chegar a tempo Choco, choco, choco Choco, choco É feito De chocolate É de chocolate De chocolate O amor é feito De chocolate Choco, choco Choco, chocolate Bate o meu coração Vou te mostrar Que é de chocolate De chocolate O amor é feito De chocolate Choco, choco, choco Chocolate Bate o meu coração Choco, choco, choco Choco, choco Choco, choco Chocolate Choco, choco, choco Choco, choco É de chocolate Choco, choco, choco 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 É de chocolate Choco, choco